Você pode me mostrar o caminho, me conceder um dia ensolarado, o que isso significa, sem o seu amor. E se eu pudesse viajar para longe, se eu pudesse tocar as estrelas, onde eu estaria, sem o seu amor. Sempre que fico me sentindo, desanimado e abatido, eu penso sobre o que você disse, e então eu me entrego. Ah, se eu pudesse voar embora, se eu pudesse navegar hoje, onde eu iria, sem o seu amor. Você pode me mostrar o caminho, me conceder um dia ensolarado, o que isso significa, sem o seu amor. E se eu pudesse viajar para longe, se eu pudesse tocar as estrelas, onde eu estaria, sem o seu amor. E se eu algum dia vaguear embora, para longe, você vem procurando por mim, braços abertos. Sabe, eu poderia me esquecer do meu lar, me sentindo como uma pedra rolante. Mas quem eu seria, sem o seu amor? E o que isso significa, sem o seu amor? Onde eu estaria? Onde eu estaria? Onde eu estiver? Onde eu estaria? Obrigado.